Olá, pessoal! Nós do GTG estamos aqui na cobertura da ESMOGI de 2018. Eu sou a doutora Raquel Hickman, eu sou diretora de pesquisa do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, o GTG. E eu sou a Renata D'Alpino, também sou do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, diretora científica, e vamos trazer um pouquinho do que houve de melhor aqui em Barcelona em 2018 na ESMOGI. Então, fazendo um resumo rápido, Renata, o que teve de mais importante em HCC? O HCC, acho que o mais importante foi apresentar os dados do estudo RIT, combinado com o RIT II. Então, só para relembrar, o RIT avaliou o Ramucirumab em segunda linha, pacientes que haviam falhado a Sorafenib, enquanto que o RIT II avaliou o mesmo desenho, só que em pacientes com alfa-feto maior do que 400. Então, como se viu que só nesse cenário de subgrupo de pacientes é que realmente o benefício se encontra, eles juntaram os dois estudos, compilando mais de 500 pacientes com alfa-feto e proteína aumentada, e realmente o benefício foi em torno de 3 meses de ganho de sobrevida global com o Ramucirumab. Acho que é mais uma opção aí de segunda linha, tantas coisas vindo novas em HCC, né? Pois é. E indo ali um pouco para o lado, e vias bilhares, o que teve de interessante? Pois é, então, assim, surpreendentemente teve dois estudos importantes em tumores de via bilhar, que é um tumor órfão, né? Então, um deles foi um estudo com um inibidor oral, um PAN-inibidor do receptor do fator de crescimento fibroblástico, o FGFR, e os pacientes eram selecionados se não existiam alteração nesse receptor, principalmente fusão, né? E foi um estudo pequeno, um estudo de fase 2, de 20 e poucos pacientes, 28 pacientes, se não me engano. E a taxa de resposta objetiva por resiste foi de 25%. Então, a gente não vê esse tipo de efeito de... Uma segunda linha, né? Segunda linha, isso, em segunda linha, desse tipo de tumor. Por causa do número pequeno, não deu para a gente saber se era mais em vesícula ou colângio intrepático, mas a gente espera que agora, com maior expansão da corte, isso ocorra. E a primeira vez que a gente está vendo um biomarcador sendo testado em tumores de vias bilhares, né? Pois é, muito interessante. Mas esse não foi o único, né? Não, teve mais um. Como a imunoterapia está em tudo agora, é claro que não ia poder deixar de ser testado em tumores de vias bilhares. De fato, foi apresentado um estudo de fase 2 com nivolumabe, uma corte de pacientes com tumores de vias bilhares. Também era um N relativamente pequeno, em torno de 30 pacientes, mas a taxa de resposta foi interessante, em torno de 18%, que também era no cenário de segunda linha, pacientes que haviam falhado a genstabina e platina. Então, mais alguma coisa aí surgindo no futuro, vamos ficar atentos também em imunoterapia em tumores de vias bilhares. E não era um paciente selecionado por MSA lá. Não, não era. Era independente de PD-L1, independente do status de instabilidade do microsatélite. Muito bem. E o que você viu de pâncreas? Alguma coisa nova? Pâncreas não teve nada. Foi a representação do Prodigy, do Fulferinox adjuvante, mas nada de novo, não. Perfeito. Então, ficou só... Canal anal também, nada dele de mais importante. Não, nem o endócrino. Perfeito. Então, sombra e colo aí, né? E estômago, né? Ah, bom estômago, é verdade. Então, teve um estudo importante, um estudo que provavelmente vai gerar um registro, foi o estudo com uma droga Altasum 02. Altasum 02 é uma droga, é um quimioterapa coral, um análogo no glosídeo, que tem uma certa semelhança com o fluoro pirimidina, e foi já provado em alguns países para uso em câncer colo retal refratário, e dessa vez foi testado em câncer gástrico. Então, pacientes que já tinham recebido pelo menos duas linhas de tratamento, e aqui incluía taxano, ralocerumabe, até alguns pacientes receberam imunoterapia, e claro, platina e fluoro pirimidina em primeira linha. E aí, eles eram randomizados ou para o TAS ou para o placebo. O desfecho primário foi sobrevida global e foi positivo, um ganho modesto. Foi a mediana de 5, até anotei aqui, 5,7 meses para o braço do TAS, versus 3,6 meses para o braço do placebo, com rasa vexos 0,69, modesto, mas é mais uma opção e é uma droga muito bem tolerada. E foi para terceira ou mais linhas? Foi para terceira ou mais linhas. Então, interessante, mas está chegando bastante coisa. A gente está agora discutindo sequência além do câncer gástrico, que a gente não via antes. Realmente bastante interessante. E aí, a gente fica com o final, que é câncer colo retal. O direto não teve grandes coisas, né? Agora, para colo, acho que tiveram dois estudos importantes. O primeiro foi a apresentação da parte de segurança do BICOM, inicialmente com uma corte de 30 pacientes, são para pacientes birrafo mutado, que haviam falhado a pelo menos uma linha de tratamento anterior. E pela primeira vez da vida, apesar de o estudo ter sido feito para avaliar nesses pacientes iniciais a segurança, e se viu que é, de certa maneira, seguro, se viu uma taxa de resposta de 48%, então, numa segunda linha, no paciente birrafo mutado, e ainda a mediana de sobrevida global não foi alcançada, mas isso reforça a ideia de que se a gente tiver um paciente com birrafo mutado, a gente deve, obviamente, começar a testar esses pacientes. E lembrando que o BICOM está aberto no Brasil, né? Em alguns centros, então... Então, para lembrar, é um estudo de inibição tripla, né? Exato. É o cetuximab, o inibidor de MEK e o inibidor de... O birrafo, o MEK e o EGFR, né? Então, é uma combinação de cetuximab com encorafelib, que é o inibidor de birrafo, e com iminitinib, olha... Que é o inibidor de MEK. Que é o inibidor de MEK, né? Binitinib, que é o inibidor de MEK, e foi bastante interessante. É a inibição tripla dessa via. Pois é. E o que mais teve em Colom, Raquel? Em Colom teve um estudo interessante, foi um estudo randomizado de fase 2, do grupo alemão, que selecionou só pacientes com tumor raça selvagem, não birrafo selvagem, só raça selvagem, para Fofoxiri com ou sem Panetumumab. Então, o objetivo primário de estudo era a taxa de resposta, que é o que a gente esperava que fosse positivo, e foi. E uma taxa de resposta, assim, impressionante, de 87% para o braço da combinação com o Panetumumab, versa aproximadamente 60% para o braço só do Fofoxiri, mostrando que realmente o esquema tríplice, ainda com anticorpo, a GFR, aumenta bastante a taxa de resposta, e sugere aí ser um regime que possa ser indicado em pacientes que realmente precisam de taxa de resposta. E é interessante que eles incluíram pacientes no estudo, mais ou menos 40%, que tinham sintomas associados ao câncer clorretal, que não é tão comum na prática. Então, eles realmente selecionaram quem precisava de resposta, então isso é interessante. Foi um estudo pequeno, mais ou menos 100 pacientes, eles ainda olharam alguns que conseguiram converter para cirurgia, mas isso acabou sendo uma análise subgrupo pequena. Eles viram um ganho da combinação, mesmo não só no lado esquerdo, no lado direito também, mas aí começa a ficar análises subgrupos muito pequenas. Mas, de maneira geral, foi um estudo que fortalece essa abordagem do paciente muito sintomático, com muita carga de doença. Perfeito. E esse é alguma coisa que foi avaliada em diversos tumores gastrointestinais de interessante? Teve, Renata. Teve um estudo muito interessante, na verdade, já está publicado, um estudo que saiu no New England, com uma droga nova chamada larotrectinib, que é um inibidor oral de uma via que, para nós oncologistas, é novo, é muito estudada em neurologia, para a gente é novo, que é a via do N-TRAC, N-R-T-K. Essa via é composta de três receptores e ele inibir os três receptores. Então, o ião é uma via de sinalização que está associada com modulação de dor, própria percepção, memória, muito interessante. E parece que isso está altamente ativado, expresso através de fusões desse receptor, fusões desse gene, desculpa, que gera aí uma ativação da via em vários tipos de tumor. Parece ser raro, um ou dois por cento, mas quando isso está presente, as taxas de resposta com esse inibidor são altíssimas. Então, eu fiquei impressionada com a resposta. Então, no paper do Niemenda, tem desde tumores sarcomas pediátricos, gliomas, tumor adenoide cístico de glândula salivar, e alguns tumores gastrointestinais. Então, aqui eles apresentaram especificamente os gastrointestinais. É difícil saber qual a frequência, parece que é raro, isso não está mais claro. Acho que eram 12 pacientes que estavam inclusos no suporte de GI, né? Porque a publicação é de 55, foi só 12. Então, tinha pâncreas, colo, giste e colângio. Isso foi o que foi encontrado. E nos pacientes que têm a alteração, 100% respondem. Não é 100% de resposta completa, mas é 100% de redução tumoral. Foi muito interessante. Então, é muito interessante. Já tem aí um segmento de algum tempo, parece que tem alguns pacientes que em 3 anos depois continuam em remissão. Isso vai ser apresentado na ESMO agora em Munique como um follow-up. Muito interessante. Mas eu acho que é isso aí de resumo da ESMO. Perfeito. Teve também o nosso posto aí. Mas tem aí, você deixar o melhor para o final. A sede já para o final, né? Do GTG até um agradecimento, né? A toda a população de oncologista do Brasil que contribuiu com a resposta dos nossos surveys. E foi um survey em que a gente avaliou o padrão de prescrição no tratamento de primeira linha do câncer coloretal metastático, supondo que não houvesse restrição de drogas, né? E a gente escolheu três, na verdade, grupos, né? O paciente que era RAS e B-RAF selvagem lá do esquerdo. O paciente que era RAS e B-RAF selvagem lá do direito. E os pacientes que eram qualquer lado RAS mutado para avaliar o perfil de prescrição. E a gente viu que, de fato, apesar da gente não ter os dados anteriores, né? Que esses dados de lado esquerdo e lado direito vieram mudar a conduta, né? E que hoje a maior parte dos oncologistas prescreve terapia anti-GFR nos pacientes lado esquerdo, RAS e B-RAF. No lado direito existe uma maior prescrição do Bevacizumab, já como esperado. E nos pacientes RAS mutado, na verdade, o regime que mais foi prescrito pelos oncologistas brasileiros foi o FOFOX com Bevacizumab. Mas muito interessante. Em breve, trabalharemos na publicação desse trabalho. É curioso, né? A adição do Bevacizumab ao FOFOX, porque no estudo de 1, fase 3 não aumenta nem sobrevida, nem taxa de resposta. Pois é, mas... Só o PFS com um ganho mediano de 1,4 mil. Mas parece que nós brasileiros puxamos mais aí os americanos com essa prescrição, pelo menos... Ganho, ganho é muito questionável. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Tchau. Abraços. Tchau. 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 Tchau.